Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você curte jogos, aqui é o canal certo pra você, beleza? Bom, vamos começar com o jogo de hoje. É mais um jogo de buralho, tá, galera? Trata-se de baralho comum, ó, como vocês podem ver, beleza? Bom, no vídeo de hoje, no título, como vocês podem ver, trata-se de como jogar colmeia. É isso mesmo, galera. Mais um jogo aí solité, na área, beleza? Bom, o que vocês vão precisar pra esse jogo? Vocês vão ter que retirar os dois coringas, tá? Eles não fazem parte desse jogo, então vocês retiram, beleza? E vocês vão separar, mas não confundem, galera. Separar não é, no caso, retirar. Os quatro reis, tá? Os quatro reis, dos quatro naipes, beleza? Bom, feito isso, galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão embaralhar, ó, tá? Eu já embaralhei aqui, mas tô... vou embaralhar mais uma vez, beleza? Bom, galera, é o seguinte, agora eu quero que vocês prestem atenção como vai ser a arrumação aqui na mesa, tá? Eu não posso pular, porque senão vocês não vão entender como fazer, então vamos lá. Passo a passo, primeiramente, vocês vão pegar já a primeira carta e já vão deixar aqui, galera. Ó, vão deixar aqui. Vou deixar aqui pra ser mais visível pra vocês, beleza? Deixa eu fazer assim, ó. Não, tá ali, nós temos um quatro de espadas. Então, vamos lá. Agora, nós vamos botar mais uma carta aqui, tá? Outra aqui. E mais uma aqui, beleza? Aí, a gente põe mais uma aqui, ó, e mais outra aqui. Bom, então, o primeiro formato é esse, galera, como vocês podem ver. Totalizando seis cartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aqui embaixo, vocês vão fazer o mesmo critério, galera, ó. Não tem erro. Ó, o mesmo critério. Uma aqui, aqui e aqui. Ó, como vocês podem ver. Sempre deixando espaço aqui no meio, tá? Vocês já vão ver pra que vai servir esse espaço. Bom, a gente vai fazer o mesmo critério aqui, ó. A gente põe aqui também. Certo? Ó, como vocês podem ver. A mesa acabou tombando aqui, mas nada, nada muito grave. Então, vamos lá. Vamos continuar. Põe mais uma aqui e mais duas aqui. Bom, galera, então, como vocês podem ver, toda aqui a mesa, vocês podem ver que tem, ó. Tem, assim, são quatro, quatro coméias, né? Como se fossem quatro coméias, certo? Ó, sobrou isso aqui de cartas, tá? Isso aqui vocês vão deixar. Vou deixar aqui no meio, que vai ser utilizado no decorrer do jogo. Bom, agora, os quatro coméias que vocês separaram, vocês vão fazer o seguinte. Vão preencher aqui, ó. Um, dois, três, e quatro. Bom, então, como vocês podem ver, as colmeias, né, digamos assim, estão preenchidas com seus reis. Beleza? Bom, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão sacar a primeira carta, né? Vão comprar a primeira carta. Nós temos aqui um nove, galera. Um nove de espadas. Bom, qual vai ser o critério? Qual vai ser a dinâmica, a mecânica desse jogo? Esse jogo aqui tem um pouco da mecânica do Pirâmide 13, né? Pra quem souber jogar Pirâmide 13, vai saber jogar esse aqui também. Bom, então, o que acontece? Aqui a gente vai selecionando as somas que dê valor igual a 13. Tá, galera? Então, por exemplo, nós temos um nove aqui, certo? E temos um quatro aqui, ó. Ó, nove. E quatro, treze. Então, eu já vou retirando essas duas cartas. São retiradas do jogo, beleza? Bom, a gente já compra a outra. Nós temos um dois agora. Dois. E aqui nós temos um valete, que corresponde a onze. Então, onze mais dois, treze. Então, a gente vai retirar também essas duas cartas. Bom, aí esse primeiro rei aqui já tá quase sendo liberto, né? Faltam mais quatro cartas. Então, vamos lá. A gente compra mais um nove. A gente tem que ter outro quatro por aqui. E temos aqui, ó. Então, nove mais quatro, treze. Então, a gente retira essas duas cartas. Vamos lá. Vamos continuar comprando. Agora um quatro. Agora a gente precisa de um nove, galera. Se tiver um nove aqui na mesa, aqui, ó. Tem um nove aqui. Nove mais quatro, treze. E assim a gente vai, ó. Vamos lá. Mais um nove. Nove aqui é a carta sorte, né? Porque nunca vi sair tanto nove assim. Bom, galera. A gente não tem, como vocês podem ver, não temos quatro. Mais na mesa. Então, sendo assim, a gente não pode mais fazer a soma, certo? Então, a gente compra outra. Ó, temos um as, que corresponde a um. Bom, aqui nós temos doze, né? Que é a rainha. Doze. E doze aqui. Como eu já tirei mais daqui, eu vou tirar daqui mesmo. Então, vamos lá. Doze mais um. Treze. Então, vou retirar essas duas cartas. Certo? Ainda não posso libertar esse rei. Muito menos esse. Então, vamos lá. Agora nós temos um dez. Então, eu preciso de um três aqui, galera. Ó, temos um três aqui. E aqui. Bom, já vou retirar esse aqui mesmo, que já tá... Então, nós temos agora dez mais três. Treze. Beleza? Retira. Bom, esse aqui tá quase sendo libertado, né? Vamos lá. Comprar mais uma carta. Ó, um valete. Valete corresponde a onze. Então, a gente precisa de um dois aqui. Ó, nós temos um dois aqui. E um dois aqui. Vou tirar esse daqui, galera. Ó, onze mais dois. Treze. E vamos comprando mais cartas. Ó, dez. Agora, preciso, no caso, de um três, né, galera? Vamos ver se a gente tem um três aqui. Ó, temos um três aqui. E aqui também. Mas vamos tirar logo daqui. Ó, então dez mais três. Treze. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar a nossa compra. Ó, o A, acho que é um... A gente pega essa dama aqui mesmo, a rainha. Doze mais um. Treze. E aqui já foi o primeiro... Infelizmente, a gente não tem um quatro aqui pra esse nove, né, galera? Então, vamos lá. Três. Agora, a gente precisa de um dez. Ó, tem esse dez aqui. Esse e esse. Mas já vou tirar esse aqui. Então, dez mais três. Treze. Bom, pra esse rei aqui, só falta uma carta. Então, no caso aqui, eu tô precisando de um oito. Pra retirar esse cinco, beleza? Eu tirando esse cinco, esse rei já está liberto. Ó, olha aqui, galera. Se eu fosse jogar na lota, eu não ia conseguir, né? Então, olha só. Oito mais cinco. Treze. Sendo assim, esse rei aqui eu já liberto. Certo, galera? Esse aqui já está liberto. Muitos chamam de rei ou favo ou de mel, tá, galera? Ou mel. Isso vai depender. Cada região tem seu nome. Então, esse rei aqui já está liberto. Será que eu vou conseguir libertar os outros? Só vocês vendo aí no decorrer do vídeo, beleza? Vamos lá. O próximo número, sete. Então, a gente precisava de um seis. E temos um seis aqui, ó. Sete mais seis, treze. Vamos lá. Vamos comprar mais uma. Sete novamente. Precisava de um seis. E tem um seis aqui, ó. Seis mais sete. Treze. Então, vamos lá. Vamos comprar outra carta. Ó, nós temos um seis. E esse sete. Bom, aquele rei ali a gente já está quase libertando, né? Agora, falta pouco para ele. Ó, cinco. Temos dois oitos aqui. Então, a gente já pega um daqui, ó. Cinco mais oito. Treze. Beleza? Vamos lá. Ó, seis. A gente precisa de um sete, galera. Então, tem esse sete, ó. E esse seis. Sendo assim, treze. Bom, aquele rei também falta pouco agora, hein? Vamos lá. Quatro. No caso aqui, a gente não tem nove, né? Temos o nove, mas não está aqui, né? Tinha que estar nessas colmeias. Então, vamos lá. Próximo. Dois. Nós temos um valete, ó. Que é onze. Onze mais dois. Treze. Bom, a gente vai olhar aqui. Vamos comprar mais uma. Doze. A gente precisa do as. Não temos o as na mesa. Sendo assim, não joga. Vamos lá. Compra. Oito. Precisa de um cinco. Tem dois cinco aqui, ó. Já vou tirar um. Oito mais cinco. Treze. Agora só falta mais um pra retirar, pra libertar esse rei. Vamos lá. Ó. O as. Com essa dama, né? Doze mais um. Treze. Agora já está acabando aqui, hein, galera? Agora a gente precisa de um dois. Ó. Temos esse dois. Onze mais dois. Treze. E já está acabando. A última carta é o as. Ó. No caso aqui, nós não temos uma dama. Sendo assim, galera. A gente não vence, entendeu? Mas a dinâmica do jogo não foi vencida. O vídeo não foi vencida. E sim, o objetivo foi ensinar vocês como jogar com meia, beleza? É um jogo divertido. Um jogo que passa, né? Pra pessoa passar tempo. E um jogo solitaire. Eu sei que tem muita gente que curte jogos solitaire aqui, que acompanha o canal, beleza? Bom, galera, então a gente só conseguiu liberar um rei, certo? Esses dois aqui a gente quase liberou, libertou, porque só faltava uma única carta. Bom, gente, eu espero que vocês façam na sua casa de vocês. Espero que dê certo, beleza? Até o próximo jogo. Se gostou, não esqueça do like, se inscreva no canal e até o próximo jogo. Fui! Tchau, 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 tchau.